Quando você pega um papel em branco e cria nele alguma coisa, é uma mágica isso, né? Eu me vi naqueles desenhos de meninos pobres, mas também eu me vi capaz de fazer aqueles desenhos. Daí pra frente só foi o progresso. A infância pobre torna o Natal insuportável. Toda a minha carreira foi dedicada à memória e à cultura do Brasil. Porque é um processo difícil, cara, é muito solitário. Nós acreditamos, nós tivemos um sonho. Mesmo naquelas piores condições, eu tinha esperança. Você não se prepara pra ficar velho. Pra morrer a gente se prepara. Pra morrer a gente se prepara.